Agora, a partir desse momento com vocês, a banda Forró Chiclete! Queria dizer, meu platão Gil, que é sempre um prazer estar participando dessa festa com vocês. É uma honra no máximo de receber! Bora, meu amor do Gil! Obrigada pelo espaço! Bora, meu chiclete! Fim de semana quando sai pro forró A mulher jura que lá eu não fico só Fica falando que eu tô namorando Ela fica comentando que eu tenho bichodó No outro dia quando eu chego em casa Encontro ela zangada do de cara no portão Digo, querida, preparo meu café Você é minha mulher e eu não quero confusão Olha, querida, preparo meu café Você é minha mulher e é seu meu coração Olha que cabra safado você quer me enganar Tá pensando que eu sou bicho ou você quer me tapear Toda vez que você chega você quer me enrolar Tá pensando que acredito mas não vou acreditar Você tem que mudar, você tem que decidir Você sofre sem você nem sequer pensar em mim Eu não fico mais em casa É melhor se preparar Quando você for sair eu também vou forrosar Eu não quero mudar, eu não vou me decidir Você tem que aceitar, você não manda em mim É melhor ficar em casa que é pra eu não me enxagar Quando chegar no forró um beijinho eu vou te dar Mas você tem que mudar, você tem que decidir Você sofre sem você nem sequer pensar em mim Eu não fico mais em casa É melhor se preparar Quando você for sair eu também vou forrosar Meu amor, não faça isso, você vai sair do tom Do tom, do tom Olha aqui sua camisa com essa marca de batom Batom, batom Meu amor, foi eu dançando com as amigas no salão Não venha, conconverta comigo, não cola não Fim de semana quando eu saio pro forró A mulher jura que lá eu não fico só Fica falando que eu tô namorando Ela fica comentando que eu tenho que xodó No outro dia quando eu chego em casa Encontro ela zangada, tô de cara no portão Digo, querida, preparo meu café Você é minha mulher e eu não quero confusão Digo, querida, preparo meu café Você é minha mulher e esse é o meu coração Olha que cabra safado, você quer me enganar Tá pensando que eu sou besta, você quer me tapear Toda vez que você chega, você quer me enrolar Tá pensando que acredito, mas não vou acreditar Você tem que mudar, você tem que decidir Você só pensa em você, nem sequer pensa em mim Eu não fico mais em casa, é melhor se preparar Quando você for sair, eu também vou forrasar Eu não quero mudar, eu não vou me decidir Você tem que aceitar, você não anda em mim É melhor ficar em casa, que pra eu não me zangar Quando chega do forrar, um beijinho eu vou te dar Mas você tem que mudar, você tem que decidir Você só pensa em você, nem sequer pensa em mim Eu não fico mais em casa, é melhor se preparar Quando você for sair, eu também vou forrasar Meu amor, não faça isso, você vai sair do tom Do tom, do tom Olha aqui sua camisa com essa marca de batom Batom, batom Meu amor, foi eu dançando com as amigas do salão Não venha com conversa comigo, não cola não Valeu, Gil! Obrigada, galera!